Vem para a rua 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, velho. Fala a sua reivindicação aqui. Espera aí que está aí, Ventino. Fala para mim. Fala o seu nome. Meu nome é Misael. Você é de onde, Misael? Sou de Fortaleza. Fortaleza? Fortaleza. Beleza. Veleador salário. Contra esse aumento ridículo aí dos vereadores. Certo. Conta demais. R$ 15 mil já é dinheiro demais. Eles querem R$ 17,00 fora os vários auxílios que eles recebem. Rapaz, não acredito não. E foi aprovado já? Já foi aprovado por eles. E o que a gente pode fazer? Por enquanto está esperando ainda a decisão do TJ. Certo. Mas enquanto aprovar, está aprovado. Já era. Vai aumentar o próprio salário? Isso. Sem condição, né? Somente 7 vereadores. E o professor? O professor tomando no buco. E a gente com 678. Eita, muito bem. E esse aqui é qual? Contra a PEC. Aqui é o backup, né? É, o backup. Contra a PEC 33 e a 37. A 37 quer calar o Ministério Público. Eita. E o 33 quer fazer com que o Congresso tenha mais poder que o Supremo. Aí demais, né? É o poder. É, tá bom. Aí quem vai ser os próprios ladrões vão ser os turistas da parada. Pronto, fechou. Tá bom. Valeu, Mizão. Obrigado, cara. Obrigado pela sua entrevista aí, viu, cara? Siga a sua passeata em paz. Valeu, Mizão. Valeu, Mizão. Valeu, Mizão. Ah! Tá certo. Saiba aqui onde vocês querem, a gente vai estar lá, viu? Vai ajudar. Tá vendo, Amigo. Vai estar aí lá. Um pouco, viu. Ó, tá ótimo! Ó. Vão ser bem. Com o que tem agora? Ó, tá boa. Tocou um bom na Chinatão. Ó. Ó, tá bom. Ó, tá bom. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri